Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar 5 curiosidades sobre Maria Bonita, a rainha do cangaço. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Maria Bonita foi a primeira a integrar o grupo e abrir o espaço para que outras fizessem o mesmo. Ela foi a pioneira entre as mulheres do cangaço. Maria Bonita, como foi habilidada pela imprensa após seu falecimento, foi a primeira cangaceira, o que deu a abertura para outros grupos de cangaço regrutarem mulheres em suas jornadas. Rompendo com as tradições regionais, essas moças largavam suas residências e tinham a oportunidade de se desligar de alguns hábitos impostos ao gênero feminino naquela época. No entanto, sabemos que nem todas tiveram escolha. Porque apesar da abertura feita por ela e sua iniciativa a tornar-se parte do bando, nem todas iam para o cangaço por opção. Muitas, após serem raptadas e estupradas, eram forçadas a acompanhar nas jornadas das quadrilhas. Será que existia feminismo no cangaço? As mulheres não se apoiavam. No cangaço havia um código de conduta que era extremamente machista. As mulheres não podiam trair seus companheiros mesmo que eles não tivessem sido escolhidos por elas. Porque algumas eram raptadas. A mais bela das cangaceiras, Lídia, mulher do cangaceiro Zé Baiano, morreu apauladas porque foi flagrada cometendo adultério. Não existe registro de que alguma mulher do cangaço tenha dado alguma palavra a favor dela. Claro que a gente tem que compreender que a situação não era fácil. Cobrar alguma postura diferente delas naquele ambiente era muito complicado. Explicou ao Globo Adriana Negreiro, autora do livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres do Cangaço. Maria, no entanto, se adaptou ao código de conduta machista do cangaço. Embora tenha impedido Lampião de matar muitas pessoas, ela chegou a ajudar a torturar algumas das vítimas de seu companheiro. Por vezes, ela arrancava os brincos das mulheres até rasgar os seus lóbulos. Ela apoiava fortemente o assassinato de mulheres adúlteras. Princesinha do cangaço e filha do rei e da rainha Lampião e Maria Bonita tiveram uma filha em 1932 de nome Expedita. Como de costume no cangaço, foi necessário decidir o destino da criança. Como não queriam que a menina crescesse na bandidagem, ela foi entregue a um aliado do rei do cangaço para que ela tivesse como tutor o tio João Ferreira. Isso tudo ocorreu no maior sigilo e o caso foi tratado como uma espécie de segredo do estado. Maria Bonita era rica. Maria Deia andava pelo sertão com as mais diversas joias que na época eram as mais caras de toda a região. Essa riqueza devia ser aos roubos feitos por Lampião em muitas residências, as quais saqueava frequentemente. É dito que a cangaceira carregava anéis em todos os dedos na outra e empunhava um revólver calibre .38. Seu punhal de estimação tinha 32 centímetros e era feito de prata, marfim e onyx, demonstrando o poder que exercia no Nordeste junto com seu companheiro Virgulino Lampião. Maria Bonita também era tida como ranzinza. Tadá que foi outra cangaceira guerreira e única mulher a portar um fuzil no bando de Lampião. E também foi uma das últimas resistentes do cangaço com seu parceiro Corisco por mais de dois anos depois do ataque de Angicos. Chegou a afirmar que Maria Bonita era abusada, ranzinza, orgulhosa, metida à besta, barulhenta e arrumadinha, feito uma boneca. E essas são apenas algumas curiosidades sobre aquela que foi considerada a rainha do cangaço. Mas você conhece alguma curiosidade sobre Maria Bonita que queira compartilhar? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.